Vou começar falando, Vamp, pela reportagem do UOL, né, que como através dessa reportagem foi revelado um esquema envolvendo um laranja entre os intermediários na negociação do patrocínio Master do Corinthians. Como já citado aqui no programa em algumas ocasiões, a rede social Design LTDA, intermediária na negociação entre Corinthians e Vaidbet, receberá um montante de pouco mais de 25 milhões de reais. No início de maio, o meu timão havia revelado que o Corinthians já tinha depositado parte desse valor, sendo 1 milhão e 400 mil reais em duas remessas de 700 mil. Há de se dizer que esses pagamentos, inclusive, foram feitos sem o conhecimento do diretor financeiro Rosalá Santoro, que estava viajando. Marcelo Mariano, auxiliar administrativo, foi o responsável por priorizar as transações em meio a outros problemas financeiros do clube, como a folha de pagamento dos atletas. Porém, o maior problema, velho Vamp, para a sua atual gestão, do seu Corinthians, vem agora. Parte do montante, já depositado pelo Corinthians, a rede social, acabou repassado para outra empresa. Nelway Soluções Integradas em Serviços LTDA. Os envios via Pix aconteceram por duas transferências, de 580 mil reais no dia 25 de março e 462 mil reais no dia 26. Se já não fosse um problema, a empresa teria como sócia, é aí que vem o escândalo, Edna Oliveira dos Santos. Segundo a reportagem do UOL, o endereço fiscal da Nelway, está localizado em um prédio jamais frequentado por alguém da empresa. Avenida Paulista, olha o número, 171. Avenida Paulista, 171, quarto andar. Por lá, existe um espaço de co-working. E segundo a recepcionista do local, ninguém da empresa frequenta esse espaço. Edna nega ser dona da companhia. Inclusive, foi dito que a Edna ficou assustada com a abordagem do caso. Por fim, Edna deixou claro que não conhece Alex Cassundé, sócio da rede social e alguém que fez parte da equipe de comunicação de Augusto Melo durante a campanha eleitoral. Cara, é bizarro. Cassundé é parceiro do diretor de marketing do Corinthians, Sérgio Moura, amigo íntimo e foi indicado por ele para a campanha. A reportagem ainda deixa claro que Edna mora em Peruíbe, em uma casa simples. Ciente da reportagem, o Corinthians se manifestou. Aí eu vou botar aqui essa nota, Vamp, para te passar a palavra, depois eu vou querer ouvir também o Mauro e o Bruninho. Claro, é o Mauro que questiona muito essa situação financeira do Corinthians, a gestão do Corinthians. E agora mais um passo rumo à tragédia da nova gestão do Corinthians. A nota do Corinthians é a seguinte, a gente vai ler aqui. O Esporte Clube Corinthians Paulista tomou conhecimento da acusação publicada na imprensa na tarde desta segunda-feira. E reafirma que todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal, com empresas regularmente constituídas. O clube destaca que não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros. Caso sejam apresentadas quaisquer provas de ilícitos, estes serão discutidos, junto ao Conselho Deliberativo, para providências que se fizerem necessárias. Ou seja, Vamp, é um assunto bem escandaloso. Mais um, mais um passo negativo para essa gestão do Augusto Melo. Ó, na gestão do Augusto Melo, Rubão já saiu, inclusive pela negociação desse patrocínio. E era o grande escudo do Augusto Melo, um cara forte ali entre os conselheiros, que saiu. Ou seja, ele já perdeu seu principal apoio. Politicamente, o Augusto Melo está fraquíssimo nesse momento no Corinthians. O Augusto Melo já tinha prometido reduzir a folha salarial, não reduziu a folha salarial. O Augusto Melo criticava que a antiga gestão contratava mal, contratou mal do mesmo jeito, caro para um time que joga mal. E agora, tem essa denúncia aí do All Vamp, que envolve laranja, envolve uma senhora que tem uma casa simples em Peruíbe, sendo sócia de uma empresa. Provavelmente vem escândalo pela frente aí para a gestão do Augusto Melo, Vamp. Apesar dessa notinha aí, fajuta, que o Corinthians apresentou, né? Boa tarde, Tico, Bruno, boa tarde, Mauro, boa tarde a todos, né? Cinco meses de gestão, indo aí para seis meses, estamos aí hoje no dia 21 de maio, né? Vários escândalos aí. Tem um conselho lá, o presidente do conselho, com o meu turma, Júnior, que vai investigar, né? Tudo, ia sair a auditoria, né? Era para sair há umas duas semanas atrás, até agora nada. A gente fica aí na expectativa, vendo. Eu sei, só sei uma parte assim. Essa parte aí, eu não vou muito a fundo, porque eu não entendo nada disso. Agora, pai de campo, time caro, e que vai precisar jogar muito, porque o time não é bom. O time do Corinthians eu não acho bom. E estamos em maio, perdeu seis jogos no Campeonato Paulista. Tudo bem, está ali classificado na Sul-Americana, vai brigar aí para a primeira ou segunda colocação. Tem aí a Copa do Brasil, joga amanhã diante do América de Natal. Time da CLD, que deu um vareio no Corinthians no jogo de ida, mas o Corinthians teve a vantagem, voltou com essa vantagem de ganhar o jogo lá para o 2x1. E escândalos vão rolando aí, né? Eu estava lendo isso ontem. Peruíbe, lá em Peruíbe, a tia Zinha tomou um susto quando apareceu. Está tudo aí, é bom que vai saindo tudo. Olha só o que a gestão anterior deixou, e a nova gestão, com cinco meses de mandato, está... Olha o que está acontecendo. Se já está ruim, ainda pode ficar pior. Bom, já que você quer fugir do assunto, né, da política... Agora você sabe desse negócio, eu me pertenço a pôr aí de quem é lá. Talvez quem não faz, aí está aí, ó. A imprensa toda vai ver, pau. Eu sou ex-atleta, não sou contador. Apesar que eu ia me formar em contabilidade. Eu tinha faculdade, mas... Pô, o que tem ali, meu Deus do céu. Nada que não possa piorar. Agora, Mauro César Pereira, é querendo ou não, claro, ele pede provas, vão ter que se apresentar das provas. Agora, é mais um escândalo envolvendo uma gestão corintiana. Se muito se falava da gestão do Duílio, se muito se falava da gestão do André Sanches, o próprio Augusto Melo, né, deixava claro na campanha dele, na gestão dele vai ser diferente. Vai ser tudo transparente. Isso era dito na campanha do Augusto Melo. Isso eu ouvi várias vezes, inclusive na entrevista que ele deu pra gente no Reis da Resenha. Mauro, é um escândalo, é uma situação de laranja dentro do Corinthians, mas ele pede provas. E aí? O que falar sobre essa situação? O Rubão já tinha dito. O Rubão falou, pô. Eu não tinha falado nada comigo. Soube que tinha uma empresa que estava fazendo a ponte. E aí, depois da saída do Rubão, aparece essa notícia aqui do UOL, Mauro. É, essa... Isso foi publicado no blog do Juca Kifuri, né? E evidentemente tem uma riqueza de detalhes muito grande. Acho que cabe agora os poderes do Corinthians, o Conselho, internamente questionar a atual gestão. para que mostre que nada disso eventualmente faça sentido. Agora, é uma riqueza de detalhes muito grande na publicação, né? Alguém acha que isso vai ser inventado? Enfim, a última vez que alguém disse que era fake news foi o Gabigol, né? Que emitiu nota de fake news e depois... Não, provavelmente estava com a camisa. Eu acho que, assim, essa gestão do Corinthians, ela, em pouco tempo, ela já perdeu qualquer credibilidade que ela tivesse. Por conta dos equívocos, por conta da falta de transparência até nesse episódio. Falaram que era o valor, aí... Vamos lembrar. Maior patrocínio do Brasil. O torcedor ficou todo empolgadão. Como se fosse tanto dinheiro assim. Não é tanto dinheiro perto do tamanho do problema financeiro do Corinthians, né? 120 milhões por ano dá 10 milhões por mês. 10 milhões por mês não resolve o problema do Corinthians. Longe disso. Melhora um pouquinho, mas continua com um problema muito grande. Aí, quem vai pagar a multa recisória? É o novo patrocinador. Depois, não. Não é o novo. O Corinthians que paga. Só aí já consumiu uns 2, 3 meses desse valor que o Corinthians recebe mensalmente. O dinheiro vai para o futebol, vai para o feminino, vai para outra modalidade. Como é que é? Tem agenciamento, comissão de alguém que intermediou, que é uma coisa natural que acontece. Nada disso foi esclarecido. Só falaram um número assim absoluto. Depois, as coisas foram ficando mais claras e viu-se que isso não era tão bom como falavam. E é importante frisar que, por mais que essa gestão cometa erros, isso não vai fazer com que a anterior seja boa ou mais ou menos. A anterior foi péssima. E esse pode até conseguir ser pior do que a anterior, o que é uma proeza. Seria uma proeza. Ou será, se ele conseguir ser pior do que o seu antecessor. Mas o anterior também era ruim. Foram eles que colocaram o Corinthians nesse buraco financeiro. A dívida cresceu nas gestões anteriores, que foram do mesmo grupo político do clube. Eles que vieram afundando o Corinthians. Só pegar lá o balanço e ver lá, ano a ano, o crescimento do endividamento, o não pagamento do estádio, que até hoje não conseguiram pagar, continua esse rolo. Aí protela pagamento com caixa econômica, que fica empurrando com a barriga. Enfim, é o caos. O Corinthians vai ficar nessa situação. Infelizmente, não existe nenhuma perspectiva de melhora no curto prazo. E acho que o torcedor, repito, já falei isso várias vezes, deveria se preocupar um pouco menos em cobrar jogador e cobrar também gestão. Porque o que acontece no campo é reflexo do que é feito fora dele. Ô, Bruno, você mesmo chamou atenção, né? Porque o Mauro diz, a outra gestão, ó, eu estou explicando que o ponto está assim por causa do meu pescoço, tá? Porque aí depois a galera leva escorro aí. E é por causa do meu pescoço. E aí, às vezes, vai ficar vazando aqui e não tem jeito. Agora, o pessoal aí do Corinthians, Bruno, você já falou várias vezes sobre essa situação. Desde a saída do Rubão, você disse, ele vai ficar muito enfraquecido politicamente. Gente, por que o Rubão, querendo ou não, era o cara forte politicamente do Corinthians nessa diretoria? O Augusto Melo não é um cara forte no Corinthians ali, entre os conselheiros. Até por isso eu pergunto pra vocês, por que ele foi escolhido pra ser o presidente? Por que não foi o Rubão? O Rubão não poderia ser, já que o forte politicamente era o Rubão. Porque foi dito, não só por você, mas por muita gente, que o Rubão saindo, ele perde o escudo político ali dentro do Corinthians. Então, por que ele teve essa força política pra ser o candidato à presidência e não algum nome mais forte? Talvez porque não queiram, mas aí eu pergunto. E outra, agora ele tá cada vez mais exposto? Porque tem mais um, mais uma acusação contra o Augusto Melo e, pelo jeito, ele não tem tanta força política quanto tinha a antiga gestão, né? Sim, isso é um problema e, independente, eu não sei se tem sobre a matéria feita aí do Juca Kifuri no UOL, se há o que tem, o que não tem, isso tem que ser investigado, não tenho como afirmar se houve algo ilícito ou não, mas é uma matéria cheia de detalhes que cabe ao Conselho do Corinthians investigar, o que aconteceu ou não. Mas nessa parte política, realmente é uma situação complicada, que até quando aparece denúncia, dependendo da força política, aí eu não falo do Corinthians, falo no geral do futebol, dependendo da força política de quem tá no comando, as coisas andam mais rápido ou mais devagar. Então, hoje, politicamente, tem problemas, né? Tem um grupo, hoje, de oposição, que é forte dentro do clube, que comandou o clube de 2007 até 2023, ficou muito tempo no comando do clube, então eles têm força, perderam a eleição, mas têm força, é uma oposição forte. E o grupo da situação, que se fechou ali com o Augusto de candidato, pra derrotar o outro grupo, é um grupo que se juntou pra vencer o outro, eram pessoas que não queriam mais o outro grupo. Então, eu não sei se é um grupo tão fechado quanto o outro, provavelmente não. O Augusto, eu imagino que ele tenha sido escolhido pra ser o candidato, porque ele disputou a última eleição, a anterior, em que o Duílio venceu, ele foi o segundo colocado. Então, eu imagino que, como foi um nome que já disputou a eleição, eles viam como um nome viável, que o sócio já tá meio acostumado, ele já esteve na última eleição, então, talvez por isso ele tenha sido escolhido pra disputar, e acabou vencendo. Também, no grupo, no outro grupo, no grupo anterior, que tava no poder, também houve uma divergência quanto ao candidato, o André Negão foi o candidato, nem todos eram a favor, queriam outros nomes, então, vários fatores levaram à eleição do Augusto Mello. Então, na parte política, ele perdeu o apoio do Rubão, e de pessoas que são ligadas a ele. O que ele tem de, nessa parte, o que sempre tem de bom, quem tá no poder, é que quem tem a caneta na mão, consegue, às vezes, criar uma nova aliança, né? O cara tem o poder. Ele é o presidente do clube, mas, hoje, com mais uma denúncia, imagino que a situação fique mais complicada. Vamos ver como o conselho do Corinthians vai agir, se vai investigar rapidamente, se não vai, como esse negócio vai andar. Mas é bem preocupante. E fora isso, né? Como todo mundo fala, falou aqui o Mauro, enfim, ele já pegou a situação muito ruim, sem dúvida. Mas, em nenhum momento, até na campanha, e eu já falei aqui várias vezes, em nenhum momento eu vi, assim, nessa gestão do Augusto, no que eles falavam na campanha, assim, uma confiança. Não, esse cara pode fazer algo diferente. Se eu fosse corintiano, assistindo os debates que aconteceram entre os dois candidatos, eu ficaria desesperado. que realmente era um nível, assim, você via os dois candidatos aí, para não dizer, eu não tenho lado político nenhum no Corinthians, não tem nada a ver com o Corinthians, nem corintiano eu sou, mas como um jornalista, acompanhando, que gosta de futebol, quando eu via as entrevistas, e os debates entre os dois candidatos, assim, era algo meio assustador. Eu falava, meu Deus, por mais que eu não torça para o Corinthians, mas, pô, eu trabalho com futebol, o Corinthians é um time gigante. Você via a posição, esses dois os candidatos, para a presidência do Corinthians, era um negócio meio assustador. Ô, Mauro, você já falava aqui, né, várias vezes, não tenha muito otimismo com essa nova gestão, parece ser tão amadora quanto a passada. A gente escutou várias vezes. Agora, o torcedor corintiano, ele tinha uma esperança, ele falava, nossa, saiu a gestão do ídio, a gestão que não conquistou nada, ele não conquistou um título sequer pelo Corinthians, e a torcida tinha uma certa esperança. Será que agora o torcedor já percebeu que essa gestão, ela pode ser tão ruim ou pior que a outra? E uma outra pergunta, qual é o principal pecado dessa gestão Augusto Melo? Porque da outra, a gente listava. Vários. parece que são os mesmos da antiga. Parece que eles gastam mais do que devem, gastam mal, não tem gestão, tem coisas, né, como a gente está vendo aqui, é que não são tão transparentes dentro do clube. Tem algum erro que a outra gestão tenha tido que essa não tem? Ou continua tudo farinha do mesmo saco? É igual, é uma sequência de lambanças, né? E se o torcedor não percebeu ainda, olha, ele gosta de manter o módulozão acionado no volume máximo o tempo todo, né? Ou seja, é a pessoa que gosta de se enganar. Porque a paixão por um clube não pode cegar o torcedor a ponto de não perceber que estão prejudicando o seu próprio clube como uma gestão ruim. Para ficar bem claro, o que acontece com clubes como o Corinthians? Imagina o seguinte, um cara ganha 10 mil de salário por mês, o outro ganha 15 mil por mês. Esse que ganha 15 mil, ele gasta 20 por mês. Então, daqui a algum tempo, ele está todo endividado. Ele tem um carro lá que ele não consegue pagar, ele mora num lugar que não paga o condomínio, ele atrasa tudo, do cartão de crédito que ele está devendo, porque ele gasta 20, 25 por mês. Ele está sempre além. Ele não vive ali. E o que ganha 10 mil, ele vive ali dentro dos 10 mil dele. Depois de um certo tempo, esse que ganha 10, ele vai estar com o apartamento dele quitado, com o carrinho dele já pago, com o dinheirinho para fazer uma viagem bacana nas férias, ele pode comer uma pizza e ir num restaurante, ele pode passar numa loja e comprar uma roupinha maneira. Por quê? Um reloginho legal e tal. O cara nada... Como é que pode? Esse cara ganha 10, ele parece ganhar mais do que o que... Porque ele vive dentro da realidade dele. Esse de 15, em algum momento, esnobou, esbanjou, desfilou de carrão, foi no restaurante caro, mas isso ficou para trás, ele não consegue mais bancar isso. É o caso. O que fazem os clubes no Brasil? Eu vou ter um estádio. O estádio vai ser o Palácio de Márbara, o estádio da Copa do Mundo. Você não consegue pagar. Eu vou contratar o Alexandre Pato. Lá atrás, eu sou campeão do mundo. O Alexandre Pato, gente, custou 15 milhões de euros. Mas a gente tem que pensar o seguinte, 15 milhões de euros em 2012 para 2013 era muito mais do que hoje. As maiores negociações do mercado internacional na época giraram todas de 30 milhões, 25 milhões, 40 milhões, talvez, puxando aqui pela memória. Não era tão distante. Então, era como se hoje que nós temos aí no mercado internacional negociações como a do Neymar que custou 222 milhões, o clube brasileiro pagasse 70, 80 milhões de reais por um jogado de euros, perdão, de euros, de euros, estou falando em euros, falei em reais, euros, por um atleta. O que é inimaginável para o clube aqui no Brasil. Você tem casos do Flamengo pagando 17 milhões, a Hold Eagle, que é dona do Botafogo, lá do John Tech, paga 20, né? Vai pagar. Não pagou ainda tudo, mas vai pagar. Pelo Luiz Henrique, do Betis. Então, assim, foi um chute altíssimo. Uma coisa até meio megalômana. Nós podemos tudo, o Corinthians estava todo organizadinho. Não precisava fazer isso. Trazer jogadores de fora, sim, mas dentro de um limite. Aquilo foi um exemplo. Ali, para mim, simboliza como tudo começou a ruir. Porque em 2011, 2012, a dívida do Corinthians era em torno de 111 milhões de reais. Uma dívida completamente contornada por um clube que arrecadava aí quatro, cinco vezes isso aí. Pelo menos três, quatro. Pelo menos três, quatro vezes. Era uma dívida controlada, administrada, o clube estruturado, jogava no Pacaembu, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Aí vem a história do estádio. Poderia ser um estádio que custasse metade ou menos do que custou. Ah, não, tem que ser o estádio da Copa do Mundo. Entraram nessa aventura da Copa do Mundo, por ser o estádio da abertura da Copa, automaticamente a FIFA coloca uma série de exigências e aí tiveram que fazer um estádio muito mais caro. Para quem não sabe, o estádio da abertura da Copa, ele tem mais exigências diversas por parte do caderno de encargos da dona FIFA do que o da final. porque na abertura da Copa muitos chefes de Estado são convidados e comparecem, personalidades da política, da política internacional, artistas, o diabo a quatro. Na final, não, na final quem vai? O presidente lá do país que é finalista, que geralmente vai, no primeiro-ministro, aproveita para também fazer lá o seu mise-en-scène porque é uma chance de você aparecer para a população do seu país e vão ali os envolvidos no jogo. E a abertura, não, a abertura é uma festa que a FIFA faz um grande oba-oba. E o Corinthians, como São Paulo, não teria a final que ela seria do Maracanã, houve um movimento político para que São Paulo fosse a abertura. E o Corinthians entrou nessa porque quis, porque essa bucha era do São Paulo. O São Paulo estava entrando nessa roubada. Ele ia mexer no Morumbi, ia renovar o Morumbi, o Morumbi estaria mais modernizado e com uma tremenda dívida a pagar, entendeu, o São Paulo. Porque ia fazer uma dívida monstro. Essa dívida seria de São Paulo. E o Juvenal, que era o presidente, já falecido, ia partir dessa para outra e ia ficar a dívida de São Paulo. O São Paulo foi ótimo. Porque uma coisa, o Thiago, é o clube fazer uma reformulação do seu estádio porque ele quer fazer assim. Exemplo, o River Plate, que agora é massa monumental, tem o name right. O estádio do River Plate, que hoje é a maior capacidade da América do Sul, com cerca de 86 mil lugares, ele é muito parecido com o Morumbi. Muito mesmo, arquitetonicamente é muito parecido. Muita semelhança. O antigo era, ele está a mesma coisa. Eu digo o antigo. E eles fizeram o quê? Fizeram uma reforma com os recursos do clube. Não foi a FIFA que falou que era tanto que lá tem lugar em pé atrás do gol, para os torcedores e tudo. E manteve ali as características do estádio de futebol aqui da América do Sul. A torcida fica ali em pé gritando, atrás do gol pulando, uma pressão. Então quem ficava vendo de binóculo o jogo, agora fica perto do campo. Eles fizeram com recursos deles. E as cadeiras do meio, essas são mais baratas. Do meio são caríssimas, porque elas estão perto do campo e perto do banco de reservas, que não tinha. Então o cara vê o técnico de perto, o jogador aquecendo, para ficar ali, você pagar mais caro. E lá em cima continua aquela estrutura antiga. O Morubi pode ter um dia uma reforma assim, não sei se tem questão também de rio que passa por ali e tal, não sei se é possível fazer dessa forma, mas de uma forma ou de outra. Como São Paulo fizer, que faça com parceiros dentro da sua realidade, dentro daquele que ele quer. O Corinthians construiu um estádio de acordo com o que uma FIFA queria, como é o caso do Maracanã, só que o Maracanã foi dinheiro público totalmente. O Maracanã não tem nada a ver com o antigo Maracanã e nada a ver com o perfil do torcedor carioca brasileiro. É um estádio feito com o evento da FIFA em todos os sentidos. Acústica, distância do campo. Então o Corinthians entrou numa aventura danada. Por quê? A vaidade do cara que ganha 15 e que quer exibir. O que ganha 10 está ali direitinho. O Palmeiras é o cara que ganha 10. Fez uma parceria lá com uma empresa, reclamam, não sei porquê, porque é um negócio fantástico. Construído para o Palmeiras um estádio sem ele botar um centavinho, mais dois prédios, um de quadras e um administrativo. De vez em quando tem que sair, mas peraí, eu não paguei nada. O Palmeiras não contraiu dívida. E daqui a 20 anos o estádio vai ser só dele. E o detalhe, o Palmeiras já colhe muitos frutos dessa parceria, porque o estádio vai levar um consórcio-torcedor a arrecadações maiores nos jogos do Palmeiras e o Palmeiras hoje tem mais dinheiro por isso. O Palmeiras é o cara que ganha 10, porque ele não tem o potencial de arrecadação do Corinthians, que é maior que o Palmeiras em termos populares, tem mais torcida e tudo mais. O Corinthians é o que ganha 15, mas gasta 25. O Palmeiras já foi assim. O Flamengo já foi assim. O Atlético Paranaense tem lá a vida dele. Construiu. O Atlético já reformulou aquele estádio umas três vezes. E está lá. Então, o Corinthians é isso. É o cara que ganha mais do que aquele outro, mas ele parece ganhar menos porque ele está sempre além. Então, qual seria a saída? Esse cara que ganha 15, chegar e falar um dia. Seria o novo presidente. Olha, parou. Agora eu vou pagar minhas dívidas, vou viver com o que eu posso, vou acertar aqui, vou negociar com o banco, vou negociar com o meu condomínio atrasado para pagar. O colégio do meu filho, vou dar um jeito lá de fazer um acordo e acertar isso. vai ser meu décimo terceiro, vou pagar tudo que eu puder de dívida com isso, vou vender meu carro, vou ficar uns dois anos no perrengue danado, talvez mais, mas depois que isso passar, a minha vida vai organizar. Não tem outro jeito. Mas é o que acontece, quando chega essa nova gestão, acabou a farra. Vamos contratar o Gabigol. E eu é capaz de fazer isso, não duvido nada. Alguém duvida? Um jogador caríssimo, numa fase técnica horrível. Para mim, vão fazer, tá? Polêmico, arrumando problema atrás de problema. Um cara que chega publicamente e fala que é fake news, depois admite que ele estava vestindo uma camisa. E para que isso pode ser feito? Para dar um calabouca na torcida. E o bom é o torcedor que acredita nisso. Até porque o torcedor do Corinthians, se ele não vê jogo do Flamengo, procura aí os jogos anteriores e veja como foram as atuações do Gabriel do ano passado para cá, para saber o que está sendo contratado. Porque o Luan já foi assim na gestão anterior. O Luan, era um negócio para o Corinthians fazer assim, Grêmio, me empresta o Luan até o final do ano, me diz quanto você quer pelo empréstimo. E eu coloco uma cláusula de compra por um valor que nós vamos acordar aqui se ele atingir uma meta. E bota uma meta alta, sabe Tiago? Tem que jogar X partidas. No mínimo tantas como o titular. E tantos minutos em campo. O que é o campo que vai dizer. Se o Luan sair bem, eu compro o Luan. Não, eles foram lá e compraram o Luan. Caro. Caro. Resultado. Fizeram um contrato longo, salário alto. O Luan só rescindiu o contrato porque foi ameaçado por aquele torcedor. Porque também é um absurdo. Ameaçado não, ele foi agredido. Foi agredido e ameaçado. Entraram no qual? Tateiram nele. Quer dizer, por isso. Porque ele rescindiu o contrato. Ficou com medo. Mas o jogador estava aqui. Você vê, foi para a vitória do Vamp. Já não estava lá. Ele foi embora. Quer dizer, ele teve uma nova chance de um time de Série A. E o Luan já vinha apresentando alguns problemas lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo comentava isso por lá. Então, assim, são negociações que... A do Mateuzinho, em uma escala menor, também é bizarra. Lembrando, o Mateuzinho, essa é uma pataquada monstro. Pegaram, fizeram acordo com o Flamengo. O Mateuzinho foi emprestado. Aí depois, se ele jogar bem... E é difícil ele jogar bem e ser vendido. Mas, vem cá, pode acreditar em qualquer coisa. Se ele jogar bem e for vendido, o Coríntio não ganha nada. Aí vai o presidente do Coríntio. Não, não seremos barriga de aluguel. Mas você acabou de aceitar esse acordo, amigo. Agora que você percebeu, aí devolve o jogador. Depois vai lá e compra o jogador. Era mais razoável fazer o quê? Flamengo? Pegou mal pra caramba. Eu fiz esse acordo com vocês, mas realmente não ficou bom. Porque o Coríntio vai levar nada. Vamos fazer um adendo aqui nesse contrato? Se o jogador for vendido, você me dá 20% de taxa de vitrine, é assim que chamam, né? Porque, pelo menos, eu ganho alguma coisa. Eu não posso deixar o cara se valorizar no meu clube. Vocês venderem, ficarem com a grana toda, eu não levo nada, a torcida vem em cima de mim. E ele se leva bem ali com o Braz. O Braz foi um dos poucos que foram na posse dele. Cara, isso é uma conversa até por telefone, Tiago. Isso é uma conversa ali. Vamos acertar isso aqui? Eu acho que o Flamengo talvez até aceitasse. Não, beleza. Seria justo. Evidentemente, eu tinha razão de falar. Mas por que aceitou no começo? Aí eu falei aquela bravata. Aí depois eu falei que comprou. O Flamengo foi melhor ainda, garantiu 4 milhões. Ah, não vai pagar. O pessoal fala, o Corinthians não dá calote. Um dia vai ter que pagar. Na FIFA, no Transferban, sei lá das comas, um dia vai ter que pagar. O Flamengo foi ótimo. Se livrou do jogador que ele não queria. 4 milhões de dinheiro para esse jogador, pelo que ele vinha jogando. É muito dinheiro. 4 milhões e meio. É 4 e meio. E é por um percentual. Ou 60%. É um negócio da China. Então, assim, cara, como é que foi? É o cara que ganha 15 e gasta 25, tá vendo? Esse cara que ganha 15 e ganha 25, ele faz assim. Ele vai na loja, vem um carro. O carro dele, se ele vender particular, o carro dele vale 50 mil. Ele vai na loja, vem um carrão e fala, me dá esse carrão. Eu dou o meu com a minha entrada. Aí o cara fala assim, eu dou 30 mil no seu carro, na troca. Ele, tá bom, toma 30 mil mesmo e me dá o novo. Ele não tem a paciência de anunciar o carro, vender por 50 mil, pegar os 50 mil, dar de entrada na loja, entendeu? Ele vai fazer. É isso. Entenda bem, essa paralela para o torcedor entender. É isso. É o cara que não pensa em nada. Tem pessoas que são assim, outras não. Não, peraí, o meu carro vale 50 mil, eu não vou entregar por 30 mil aqui para esse cara. Eu vou vender o carro, vou pegar o dinheiro, vou na loja, o outro custa 70, eu vou dar 50 de entrada e 20 eu vou financiar. Ou se eu tiver 20 no banco, eu vou interar os 20 e até negociar um desconto. Ele custa 70, vou pagar a vista, pago 65, de repente ele consegue por 65. O maluco lá dá 30 e financia os outros 40 com juros altíssimos a perder de vista. Sabe aquela coisa, o cara compra o carro, pague até a copa que vem. Tem gente que faz que o cara fica de pagar o carro, o carro já está velho, desvalorizado, já deu problema e ele está pagando o carro. E que foi no desespero também, né, Mauro? O Bruno sempre fala isso. O Corinthians estava na zona do rebaixamento ali no Paulista, precisamos fazer alguma coisa. Contrata, mostra para o torcedor e contratou mal. Aí o Rodrigo Garro, eles contrataram, ficou aquele problema porque o Talheres, corretamente, falou, não, tem que pagar. Porque já sabia do que aconteceu com o Fausto Vera, contratado na gestão anterior. Porque para o cara do clube lá na Argentina, o Corinthians é o mesmo, não importa que mudou a gestão, esse clube não paga direito. Aí eles ficaram ficando no pé até que chegaram a um acordo. O rapaz treinava que não podia jogar, gente. Coisa ridícula. Ele estava pronto, apto para jogar, mas o clube não dava liberação porque queria uma garantia financeira. Aí o caso do Flamengo mesmo, teve uma cláusula, como é que chamaram? Cláusula anticalote na venda do Mateusinho. Gente, cláusula anticalote. Isso vem da gestão anterior e essa gestão não está trabalhando para mudar esse cenário. Isso é péssimo para a imagem do clube. Isso é muito ruim. Então, assim, eu acho que tem várias preocupações que o torcedor deveria colocar na ponta antes de pedir técnico, jogador. E a realidade vai ser essa. Infelizmente, o Corinthians salvou aí um milagre. Por exemplo, a Copa do Brasil vai avançar agora, a Médica de Natal. Onde que vai o Corinthians? E tem gente que acha que tem chance, Mauro, até de cair. Tem gente que acha que tem chance do Augusto Mello ser tirado do cargo de presidente. E falando em cair ano passado, vamos lembrar, o Corinthians e o Santos ficaram ali, né? Muito próximos. Aí na reta final, o Santos deu uma escorregada, caiu na areia movediça da zona do rebaixamento e foi sugado. E o Corinthians escapou. Mas até o jogo com o Vasco... Foi aquele jogo contra o Vasco, é. ...que o Corinthians venceu, estava ameaçado. Poderia ter acontecido com o Corinthians. Essa é a realidade. Ele ficou ali o tempo todo, junto com o Santos, né? Muito pertinho do outro. O Santos se deu mal. Poderia ter sido o Santos escapando e o Corinthians sendo rebaixado. Então, embora o Antônio Oliveira não tenha gostado da pergunta agora recente sobre, na coletiva, né? Sobre rebaixamento, ela foi pertinente. É pra se preocupar, assim, desde já. Tem muito campeonato, mas é pra ficar ligado. Como eu sempre digo, quando um time grande vai para a areia movediça do rebaixamento, é um paquiderme ali dentro. É um elefante na areia movediça. Quem vai arrancar? É difícil, porque carrega muito peso da responsabilidade. Agora, um time menor, você vê, por exemplo, vamos falar aqui, o Vitória. O Vampeta que tem... Jogou no Corinthians, jogou no Vitória. O Vitória veio da Série B. Ele sabe que ele vai lutar contra o rebaixamento. Os jogadores entram no campeonato com esse... Não, nós vamos lutar pra não cair. Nós temos que ficar na Série A. Então, se ele está na zona do rebaixamento, ele sabe que aquilo ali é um roteiro possível, previsível. Nossa briga é sair daqui. Então, ele não vai sentir tanto peso. Ele vai incomodar, mas eu tenho que sair daqui. O Corinthians... Ninguém imagina o Corinthians caindo, assim. A gente imagina, mas é diferente. Pelo investimento, é um dos elencos mais caros do Brasil. Mas ninguém assume na hora. Ninguém assume. Nós vamos brigar pra não cair. Ninguém assume. Brigar pra não cair. Nós estamos ferrados aqui. Não assume. É tudo errado, gente. É impressionante. Eu acho incrível como é que ainda tem gente vendendo agenda positiva nessa situação.